Começa hoje a segunda fase da campanha de vacinação da gripe. O Governo Regional adquiriu este ano mais vacinas do que no ano anterior, dado o contexto atual, foram 56 mil. Os grupos de risco, como doentes crónicos e pessoas com mais de 65 anos, são os principais visados. A vacinação pode ser feita por enfermeiros e também nas farmácias, por farmacêuticos devidamente habilitados. Conversamos, precisamente, com os responsáveis das respectivas ordens profissionais sobre, então, esta campanha. Cláudia Silva, que é vice-presidente da Ordem dos Enfermeiros e especialista em saúde comunitária, nesta conversa com a Antena 1, explica como funciona, afinal, a vacina da gripe. Uma vacina é um produto imunobiológico. Ele é produzido à base de antigênios. Esses antigênios podem ser, quer vírus, como bactérias. No caso da vacina da gripe, são vírus. A vacina que entrará em campanha é uma vacina que inclui 4 tipos de vírus da gripe. O objetivo inclui o H1N1, o H3N2, que são da gripe A, e também incluem 2 tipos de gripe B. O objetivo major é o de fazer uma resposta imunitária, ou seja, de criar uma defesa contra uma doença específica. Aquilo que é feito é, esses vírus devem ser e são controlados em termos de laboratório, no sentido de existirem em dose adequada, de forma a não fazer desenvolver a doença na pessoa. O objetivo é apenas a criação de defesa, mas não o desenvolvimento dessa doença. São testados e por isso é que às vezes uma vacina leva muito tempo a ser produzida e são sempre, à medida que são produzidas, são também testadas, sempre na melhoria até encontrar aquela dose que é a mais adequada, exatamente para não causar esse tipo de transtorno e desenvolver doença ou outras complicações nas pessoas. A partir do momento em que essa vacina é administrada, depois há um período em que a resposta, digamos, é dada, em que ela começa a ter efeito. Como é que isso funciona? Quanto tempo depois? De facto, quando nós falamos na vacinação, devemos ressalvar que numa pessoa fica imediatamente protegida a partir do momento que faz a vacina, naquele imediato em que é administrada a vacina, isto porquê? Porque a evidência científica comprova que o nosso organismo leva mais ou menos duas semanas, ou seja, mais ou menos 15 dias, a conseguir criar essa resposta imunitária. E por essa razão é sempre importante, e nós na nossa prática investimos também na educação para a saúde, no sentido das pessoas também estarem conscientes e sensibilizadas, acho que, portanto, medidas de segurança. A higienização frequente das mãos, medidas de etiqueta respiratória, como o descer ou espirrar por um lenço de papel e o mesmo ser colocado no lixo de imediato, ou então, na ausência do lenço de papel, utilizar o cotovelo para espirrar ou descer, o distanciamento social, portanto, estas medidas não ficam nunca descuradas. A vacinação tem o seu papel, mas estas medidas também são muito importantes. Também me explicava há pouco que no dia em que uma pessoa vai levar a vacina num centro de saúde tem que aguardar algum tempo, na eventualidade de algum efeito adverso. Quais podem ser esses efeitos e se são normais a acontecer ou se são raros? Portanto, perante a administração de uma vacina, assim como qualquer medicamento, podem existir reações adversas. Essas reações podem ser de leves a graves. Quando nós falamos em reações adversas graves, estamos a nos referir ao choque anafilático. Este tipo de situação coloca em perigo a vida. E por essa razão existe uma resposta eficaz e rápida para conseguir atuar e salvar a vida daquela pessoa. Em termos da frequência, não são muito frequentes este tipo de reações, mas, contudo, nunca se consegue saber qual é a pessoa que a vai manifestar. Depois dessa primeira meia hora, é possível a pessoa, dentro desse período de duas semanas, apanhar uma gripe? Sim, pode acontecer e por vezes acontece e gera alguma revolta nas pessoas, porque consideram que a vacina não foi eficaz ou que não serviu para defendê-los. E, de facto, durante essas duas semanas poderá acontecer, de facto, porque o organismo ainda não teve o tempo que necessita para criar a tal defesa, a tal proteção. E pode ser pior do que uma gripe normal por ter acontecido depois da administração de uma vacina? Não, não é isso que acontece. Agora, as pessoas, no seu desconhecimento, fizeram uma vacina e apanharam a gripe, consideram que a vacina não foi útil e quando não se trata dessa questão. Do ponto de vista prático, em termos de saúde, quais são os benefícios da vacina? Proteger-se contra o vírus e agora, nesta altura, normalmente surgem as gripes, não é? No sentido de evitar contrair a gripe, evitar as complicações também da gripe. Isto numa perspectiva individual e também pensando numa perspectiva coletiva, porque eu ao fazer a vacina protejo-me a mim, mas o facto de eu depois não ficar doente também estou a proteger os outros, não só a mim. As explicações da enfermeira especialista em saúde comunitária e também vice-presidente da secção regional da Ordem dos Enfermeiros, Cláudia Silva. Já que dissemos que a campanha de vacinação, a segunda fase, começa precisamente hoje, a vacinação pode ser feita por enfermeiros e também nas farmácias, uma situação que a Ordem dos Enfermeiros tem contestado. Cláudia Silva argumenta que só os enfermeiros estão habilitados para fazer face a qualquer complicação, complicações de que já aqui ouvimos quais é que podem ser.